Deuteronômio capítulo 7 Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Eteus, e os Girgazeus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu bosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéreo, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem, pois consumirás todos os povos que te deram o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todos os egípcios. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor tasdará diante de ti, e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Nem meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto